Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Ouvir o canto da sereia Eu vim pra ver Vim pra sonhar Nas voltas de um catavento Ver as voltas que o mundo dá Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver o arco-íris Surgir no céu quando a chuva passar Eu vim pra roubar da roseira O perfume que é do ar No olhar de uma morena Ver o mundo parar de girar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Da laranja quero um gobo Com limão um pouco mais Da menina mais bonita Eu quero porque quero mais Mas vim também tocar viola Eu vim pra gostar de contar Mas vim também pular fogueira Vim jogar na areia Vim te namorar Mas vim também pular fogueira Vim jogar na areia Vim te namorar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Da laranja quero um gobo Com limão um pouco mais Da menina mais bonita Eu quero porque quero mais Mas vim também tocar viola Eu vim pra gostar de contar Mas vim também pular fogueira Vim jogar na areia Vim te namorar Mas vim também pular fogueira Vim jogar na areia Vim te namorar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia Na beira do mar Eu vim pra ver a lua Cheia, vim pisar na areia